Bom dia pessoal, já amanhecemos aqui na Serra da Canastra e esse vídeo está muito especial porque a gente vai ficar hospedado em uma pousada muito gostosa aqui na Serra e super bem localizada, não é Daniel? Pessoal, vamos ficar na pousada Mirante, que o nome já diz tudo. Você consegue uma vista incrível aqui, são várias cidades que você consegue visitar daqui e também a Canastra toda, gente, é muito lindo o espaço. Tem cachoeira dentro da pousada, tem animais, tem área para criançada e muito mais. Vem com a gente, que vai estar top o episódio de hoje, hein? Acabamos de chegar aqui na pousada Mirante, que fica apenas 17 quilômetros de São João Batista do Glória e a gente já foi surpreendido com o lago aqui, que eu já sei que tem peixe e dá para pescar. E logo aqui de frente, uma piscina com uma área bem gostosa coberta também, dá para comer umas porções, tomar uma cervejinha. Tem um restaurante bem rústico também, com mesas de madeira, aqui eles servem almoço, jantar, porções, então o restaurante deles é bem completo. E para criançada não dá para deixar de comentar dos parquinhos, olha. Olha, tem uma área aqui, outra logo aí na frente, tem um redário também. Olha que legal para descansar. Ai, calopsita! Que legal! Tem os triquetins também. Que grafinha! Uma área de churrasco e vários chalés espalhados. E olhem a vista da pousada. Que lindo! E agora, vocês vão conhecer o nosso chalé junto com a gente. Aqui de fora tem esses quatro chalés com essa vista incrível, muito relaxante. Dá para jogar uma bolinha. Então, aqui já na entrada tem uma área que dá para a gente ficar aqui relaxando, lendo um livro. E o chalé de pedra, muito fresquinho, com uma decoração rústica. Que gracinha! A TV! Tem espelha importante e um banheiro bem gostoso. E aqui, pessoal, olha aqui. Você acorda, abre a porta e já tem essa vista de um paredão muito gostoso aqui da Serra. Essa aqui é a área de lazer. E tem um super restaurante. A pousada aqui tem as opções de pensão completa, que é café da manhã, almoço e jantar. E meia pensão, que é café da manhã e jantar. Que a piscina a gente comentou com vocês. E aqui, tem um restaurante cheio de móveis rústicos. Com uma vista, assim, de tirar o fôlego. Olha lá quem vem chegando. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Como é que ela chama, Jefferson? É Caivota. Caivota. Gente, eu estou aqui com o Jefferson, que gerencia aqui. Jefferson, esse aqui é ovo de quem? Da avestruz. Da Gaivota. O nome dela é Gaivota. E não tem macho. Então, não nasce filhotinho daqui, né? Não. E aí, o que você faz com o ovo? A gente faz o pão de queijo, faz a omelete. E pode fazer, pode comer ele também com o ovo frito, viu? Olha que legal, ó. Só que ele é, como ele é, ele dá mais ou menos um quilo e duzentas gramas, aí o omelete tem que ser grande, né? Não dá pra você fazer fritar ele pra comer ele em parte, né? Isso que é omelete pra aqueles bombadão de academia, né? Isso. Aí come só um ovo. Ele pesa mais ou menos um quilo e duzentas gramas. Um quilo e duzentos o ovo dela, gente. Que legal. Amanhã tem ovo de avestruz? Se ela botar, vai ter, sim. Ó. Nesse espaço também tem uma churrasqueira, uma pia. Dá pra fazer um churrasco muito gostoso com essa vista. E tem uma sala de jogos. Um pimbolim. Mesa de sinuca. E uma vista muito linda. O meu pavão que não tá, agora que tá criando o rabo, não tá abrindo ainda. Então aqui é onde é servido o café da manhã, o almoço e o jantar. Já tá saindo o almocinho aqui, né? O cheiro tá uma delícia. E dentro aqui da pousada também tem algumas suítes. Que a gente queria mostrar pra vocês. Aqui tem uma. Comportam quatro pessoas. Bem arejada. Tem uma janela. Tem um armário aqui. E um banheiro. Nossa senhora, tá difícil pegar. Um pouquinho e duzentos de ovo. Eu tô aqui escolhendo. Quantos ovos você quer com ovos mexidos amanhã cedo? Dois? A pensão completa tá aqui, ovo. Que legal. Adorei. E a sobremesa. Que eu tenho que dividir com o banheiro. Vou dividir mais. Comer tudo. Com aquele doce de leite. Que fica fácil aqui embaixo. Muito bom. Pessoal, então agora a gente vai fazer uma das trilhas que são exclusivas aqui dentro da pousada. Fica dentro da propriedade. Como a gente já falou pra vocês, são duas cachoeiras, além das piscinas naturais aqui dentro. E o Jefferson, que é o proprietário da pousada Mirante, tá trazendo a gente pra conhecer. Essa trilha não é explorada. É pra quem não tá hospedado na pousada. Então, é bem legal, hein? Tô empolgada. O Danilo, vê se consegue. Amor, olha o que a gente tem que escalar. Tá lá em cima. Escalar? É. Ainda bem que eu trouxe equipamento de segurança. Você não estava preparado que a corda era só pra mim? Você falou que tem corda? Olha lá onde a gente vai. Ah, vai lá em cima pra sair na outra que a gente vê. Vem tranquilo. Você não tem medo de altura não, né? Não. Tem sim. A loja tá tremendo já. Não, vou deixar. Diana Jones. Aqui, pessoal, é uma orquídea das pedras. Ali tem mais lé, ó. E aí, você tá achando pra sair? Lembrando que não pode levar pra casa, só pra apreciar, hein? Tem que ter reservado, pessoal. Não tem que vir aqui e levar. Ah, eu vou levar pra casa. Sem chance. Um lugar incrível, no meio de um cânion. Que trilha mais gostosa de se fazer. Vou subir o drone aqui pra vocês verem de alto. E aí, você vai colocar a ca Na velha faz a ca E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí... E aí, ó... E aí... E aí, ó... E aí, ó... Ainda vai subir lá, por aqui, chegar lá em cima, olha lá, folhando o tombo, olha, olha. Bem nessa quina, isso, quase caiu e ficou rindo de mim. Molhou, vai? Chocou, só tem isso. Pessoal, vocês acompanharam a trilha. Ó, no meu ponto de vista de 0 a 10, é uma 6, assim, tem algumas escaladas. Tá no período seco, então é tranquilo e o Jefferson conhece cada cantinho, então ele sabe onde a gente tem que pisar. Então eu me senti segura durante a trilha, mas não é todo mundo que gosta de trilha assim. E ali, tá vendo, tem uma escadinha. Se você quiser chegar com o seu carro bem ali em cima, o carro chega ali, ó. Descer na escada e curtir as piscinas naturais ali, ó, são bem rasinhas. Também dá pra fazer e não precisa fazer essa trilha pra chegar aqui. E a altura que não tá? E o pôr do sol não podia ser diferente, né? Aqui na pousada Mirante tem o Mirante e olha isso, que delícia. Vou descer aqui pra vocês verem o tamanho do Mirante, que bacana. Que delícia de pôr do sol. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou pegar minha vara de pescar. Que delícia de pôr do sol. Que delícia de pôr do sol. A gente anda, sobe muito, mas não percebe. Ok, se dá pra ver, Cachoeiro da Laje, São José da Bala, Bá, Itaú, Paraíso. Inventania. Inventania. É, inventania. Nossa, sem cenário. Inventania. E aí, amor? Um bolinho de cenoura com chocolate Pop E pão de queijinho Pão de queijinho mineiro Olha que delícia esse café da manhã Vocês vão saber o que tem aqui Bom, é Não é que eu vi as duas Ai, ai, ai Tem que falar depois o que você achou, hein Você vai voltar pra contar? Com suquinho também, ó Suquinho material Pessoal, tudo feito aqui na pousada, hein Bons, pãezinhos Ai, turma, agora é a hora do passeio a cavalo A cavaleira ali, ó Paradíssima, eu peguei o mais bravo Né, Jefferson? Esse aqui é o meu Jefferson já riou, deixou tudo prontinho E agora vai levar nóis E agora vai levar nóis E agora vai levar nóis Et agora vai levar nóis E agora vai levar Por favor, oagreira ali É agora vai levar nóia E agora vai levar nóis E aí E aí E aí E aí E aí Música Fala Durma, estamos lá conhecer a cachoeira do Beco, já está dando para escutar ela daqui, camina a cavalo, mas essa estrada aqui, se for um jipe assim, troller, um jipe mais alto, dá para ir também, ou andando, são 1500 metros de caminhada para chegar nela, a cachoeira é linda, vou mostrar para vocês, pessoal lá vem ali, Música Aí pessoal, chegamos, a cachoeira do Beco, volume de água enorme, agora a gente vai subir lá na pérdica de cima dela ali, que é um poço, mas muito lindo lá em cima, vou lá apresentar para vocês, Música 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 Gente, veio fazer um material aqui na pousada e o fogão a lenha não está ligado, porque o almoço é praticamente para mim e para o Danilo, mas olha aí, um franguinho, carpeira, arroz, feijão, polenta, farofinha e uma super salada, não precisa mais que isso? Não né, o almoço preferido Pessoal, é isso aí, estamos indo embora para casa e vamos fechar o episódio aqui com uma informação bem importante, ó, a estrada aqui para chegar até a pousada Mirante, os trechos que são mais difíceis estão todos cimentados, né amor? Já está super fácil de vir com o carro normal, então carro baixo, você pode vir tranquilo para chegar até aqui na pousada. Tá lindo, HB20, Celtinha, pode ficar tranquilo, que dá para curtir a pousada, a estrada está muito boa, eles consertaram, eles estão sempre dando manutenção, então não tem desculpa para vir para cá. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, foi muito bom gente, final de semana incrível, e não esquece de baixar o aplicativo Viajantes da Canaça, lá vai estar tudo gente, tem pousadas, restaurantes, queijarias, agenda de eventos, enfim, tudo, e a rota para vocês chegarem aqui, com fotos, descrição e tudo mais. Até o próximo domingo pessoal! Valeu!